Quando o sol aquece de manhã O planeta terra onde eu vivo Não importa em que lugar estou Olho a natureza pensativo O vento assanha as águas do oceano Surfa pelas ondas na canção Quem compõe a música do vento E quem acendeu o sol então Aleluia, Aleluia Conclusão dos pensamentos meus Aleluia, Aleluia Em tudo isso tem a mão de Deus Quando cai a chuva e molha o chão Meu planeta fica tão florido Vem a tarde as tintas lá do céu Pintam um horizonte colorido Folhas, flores, frutos se misturam Nesse quadro amor e a perfeição Quem é esse agricultor divino É o mesmo autor do quadro então Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Conclusão dos pensamentos meus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia O ser supremo em tudo isso existe Deus a luz maior, a explicação Tudo vem das Suas mãos divinas O céu, a terra, o mar, a vida então Aleluia! Aleluia! Confusão dos pensamentos meus Aleluia! Aleluia! Em tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Confusão dos pensamentos meus Aleluia! 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 Tudo isso tem a mão de Deus Aleluia! 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 Contruzão dos pensamentos meus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Tudo isso tem a mão de Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Contruzão dos pensamentos meus Aleluia, aleluia Tudo isso tem a mão de Deus Aleluia, aleluia Aleluia Contruzão dos pensamentos meus Aleluia, aleluia